E aí Se na passada não ganhei nenhum Não, tudo bom cara! Semana passada eu só terminava Mano eu ganhei um, ganhei você, não tem como Não, não tem como Não, pior que eu só ganhei contra você e contra... Contra o Paulo, eu não perdi como o Paulo Não, você fez 2x1 mano Ah, ele não viu Você fez 2x1 mano O Fábio não julgou, mano. O comando tira. Não, era o dia que a gente estava falando de dois dias. Não ia voltar. Não, pode pegar. Não, não. Você me perdoa? Não tem problema não, a gente olha mais. Acabei de fazer massa. Vai tirar o sleeve também? Não quer começar não? Acho que vai começar. Pode dar isso aqui. Deixa eu ver o celular aqui do seu para dar azar. 2-1 todos com o mundo. Vamos lá. Vamos ver se o deplay. Tá deplay. Não. Por isso que eu tenho um bicho que está agitando. Eu vou ficar fel. Eu vi essa lenda. Eu vi essa lenda. Eu vi essa lenda. Vamos lá. Ele é caro. Ele volta. Ele volta 4 anos. Não tem 4 anos. Ah, é uma na fata. É um pouco a sua vista, né? É 1,2,2. Não é só o que eu perdi. Não tem nada. Só que ele não ganhou. Ele não ganhou. Não tem nada. Não tem nada. Não faz isso pra mim, mano. Bicho forte do cara, eu acho. Ele é forte. Olha, mano. Eu vou despedir. Eu vou despedir de você. Coisas nada divertidas pro meu lado, hein, mano. Não tô gostando muito do Sonoma. E aí, mano, perdi. Descarte isso daqui, mano. Se você der essa porra, não tem o que fazer. Porque agora eu tenho mal. Foda, hein. Vou deixar aqui, ó. Vou conferir. Peps. Drogas. Agora eu vou conferir. Liliana. Caralho. Porra, se eu faço Liliana aqui, estouro, mano. Estourar. Estou fazendo ela também, mano. É. Continua assim. Continua assim. Estou na nação de tudo. 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 É. Eu acho que é fácil. Boa noite. Eu vou apagar nada e dar um macular e um macularismo, mas o que tem para monocolorismo? Monocolorismo? É monocolorismo. Tem resistência, magia e monocolorismo. Não é proteção. Não é proteção, pode ser algo de mágico. Posso ir? Já estou com um paciência. Você está com um paciência. Você está com um paciência de quem. Então, você vai vir para o seu paciência. O que você está com um paciência. Não, não. Se você está com um paciência de quem. Você está com um paciência de quem. O sacerdote está brilhado Vamos lá, vamos fazer o outro lado Ele está parecendo o outro lado Ele está andando um grush não certo? Só que ele respalda Vou dar um macro rebirth nele Se ele morrer eu boto o sucão Tá E ele vai ficar com a carta? É, olha sua mão e ele fica com a carta Duas vezes Essa aqui na primeira Na segunda Da segunda Essa aqui É a melhor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Agora vamos pro botinhão, vamos mexer no final da ajuda Não, não é? Não, não é? Quando ele bate, não tem isso Quando ele bate, ele falta Quando ele acreditar o debate, ele passa a pressão A pressão A pressão A pressão A pressão é o debate, eu vou matar ela Com macular Posso ver? Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Ah, também falta Na verdade, tomo 3, tá? Porque eu ganho a luz de cair já Teto Grau fazendo Duas mandas Duas mandas Duas mandas Duas mandas Duas mandas Ele meio que tá no enxame do golem Eu não perco nada porque ele tem custo Pode ir Ali, eu vou botar aqui Ok? play O futuro Tem para amar Um luar Um luar Ah tá, faltou só a ficha de papel Não, da bita não, eu sacrifiquei o bloodgast agora Descer a land, o bloodgast volta Se aquilo ficar de novo, botar a nota no mercado Pode ser E a gamô fica com a resistência 3 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 Vou botar um aqui Vou tomar 5 Vamos lá, vamos lá. Então as mãos traidorífero, tem ímpeto e sombra, toda vez que eu tomei, eu posso pagar um e botar pro tempo. Eu posso escolher qualquer jogador de cara, que cada jogador toma uma compra e cada jogador se toma que é praia. Combate, pode me causar. E a resistência dos jogadores que ele tem no rebote da área. E aí, o Rossônio vai matar. Pegar dois jogadores. Bater no 4. Certo. Trigger dele, cada jogador descarta uma e... Pega. É, todo jogador descarta. Descarta uma. Você perde um ganho. E pode... Fica a pensar. Pode seguir. Rebote. Rebote. Tá bom. Isso nem são voados, né? Sério. Deixa eu ver se é ele? Pode me dar. Agora eu estou com a expectação de cá por aí. Agora eu estou com a expectação de cá por aí. Agora eu estou com a expectação de cá por aí. Acho sensação. Agora eu estou com a expectação de cá por aí. Agora eu estou com a expectação de cá por aí. Então eu vou com a expectação de cá por aí. É, é, é. É, é. Sim, bate-me, isso é o que você olha. E depois de alguns turnos, né? Eu com o palango não comprei. Então, eu perdi dois turnos. Dois, né? Dois, né? A gente troca os outros. Cortar o macho. O comando falou que aqui é macho. Não, tá conseguindo. Zoé, né, cara? Tá gostando. Mais ou menos, tá? Vixe, do dentão. Vamos aqui também. Pode ser arregaçado. Só crânio, mano. O que você quer aquele tourinho lá? É aquele que você deve ser... Você escolhe o que não defende. O que você escolhe que não defende, né? E... Não, tá bom? Não, tá bom? Não, tá bom? Gertrude, toma deus, hein, mano? Pode seguir. Acho que deu ruim. Morreu. Não, esse morreu. Ele tá com 4x2 também. Ah, uma falhinha, uma sacadinha. O que? Não, uma sacadinha. Tá bom? Tá bom. Eu julguei errado. Tá bom. Ele morre pelo acumacador. Uhum. Uhum. Tá, ele morre. Volta. Você pede mais 10. Por você, mano. Se tivesse presencial no campo, eu respondo. Eu consegui. Pode seguir. Será que ela vai ser aqui? Eu vou provar com quem sabe. A resposta, sacrificar aqui. Deixa eu botar o marcador aqui. Você pede mais 10. Agora aqui vai pro cara. Eu tirei o marcador grande, sacrifiquei pra matar o teu e ele voltou pro marcador. 3x3. 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 Esse cara é bastante, cara. Não, não. Não, não. Você tá com cara de quem quer girar preta, né mano? Copo Terma 2? Hã? É que é Copo Terma 2. Não, não. Não, não. A Yara. Quando entra, você pede um ganho. Sim. Tá mais 3x3. É verdade. Aí tá mais 3x3. Tá perdendo aí, mano. Tá tudo aqui, mano. Entendeu? Vou te causar 3x3. Que que esse alinito ele faz? Vigilância, ele ataca e bloqueia todo o turno. Sempre que for possível. Sempre que puder, ele vai fazer isso. Tá que bloqueio. Isso é diferente, hein? 2x2, minstor, paga 4x3, você vê isso com esse vídeo. Ó, no final do seu turno. Esse dano matou nos dois e o bicho ganhou. Nossa. Justo, justo. Essa toda a emoção tá ótima, porque ele foi meio vindo. Será que tá virado? Você tomou o ganho, porque ele não viu. Um Grief. Deixa eu ver a sombra aí. O Grief acabou olhando. Tá, o Grief. Esse dano me tentou deixar do Arx3. Eu preciso, mas a gente sentar comigo. Falou noito, você tomou alguém. Uma porra. Tá, vai lá. Dois, aliás. Bate batendo três, não quatro, porque ela tá mais um, mais um, mais um, pode ir, pode ir Entra, eu perco um, mas não ganha nada essa pena não Eu vou usar esse dado aqui só pra falar que eles podem bater, beleza? Combate, batendo seis, peraí, não, três, seis, oito Ela tá três, três, dois, perdão Não, ela tá três, dois, mas não deu alto nele Então, é distribuído Então, mas é distribuído Mas ela tá com um de um, né? Não, tá com dois Aqui é mais um Não, eu falei dois Ó, voltamos aqui Cadê esse? Cadê esse? Não, eu falei dois Vamos lá Eu tô aqui Tô aqui Eu tava mais reforçada que eles estão lá Não, eu falo Eu tava com tudo é tão claro Eu tô aqui Vou tomar o pato Na segunda meia Tá bom Fechou 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 Fechou